Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a fazer bolo de pote de sorvete. É isso mesmo, você quer aprender? Vamos para a receita, mas antes é importante a você deixar o seu like e se possível compartilhar com seus amigos, tá bom? Vamos para a receita, tá? Eu estou usando metade do pacotinho desse pó, tá? Leite, leite condensado, o pó do sorvete que eu acabei de mostrar, chantilly, emustabe. Aqui dentro eu vou colocar o leite condensado, o leite, o emustabe e vou dar uma leve batida. Quando começar um creme fofo, a gente vai ter que ficar esse creme aqui, tá bom? Bom, se você quiser usar esse gui para decorar bolo, é só colocar um pouquinho mais de emustabe e bater bastante, vira ponto de bico, tá bom? Bom, mas no nosso caso eu queria bater um pouquinho para ganhar um certo volume, tá? Agora eu vou colocar o nosso pó, o nosso chantilly. Vou misturar e vou levar para bater, tá? Bom, vou deixar nesse ponto aqui, tá? Porque é para bolo de pote. Se você for rechear um bolo, deixa bater um pouquinho mais, mas ele está molho, ele está caindo do batedor, tá? Bom, Cris, e agora? Agora eu vou fazer a mesma coisa com sabor de chocolate e com sabor creme, tá bom? A gente vai fazer bolo de pote de sorvete de três sabores, napolitano, chocolate, dá para fazer quatro, né? Dá para fazer o de creme, dá para fazer só com chocolate, só com morango e napolitano, tá? Então eu vou repetir, repetir como o Cris diz a mesma coisa, por isso eu vou trocar o pó por esse sabor, tá? E faço do mesmo jeitinho que eu fiz esse aqui, tá bom? Então já volto com os três sabores prontos. Então meus amores, aqui está o de creme, morango e o de chocolate, tá bom? A calda está na descrição do vídeo, já tem no canal, tá? E o pão de ló também já tem no canal. Vou montar quatro. Vou montar um só de morango, outro só de creme, outro só de chocolate e um napolitano, tá bom? Então, o pão de morango, uma colher do creme, espalha, pão de ló, molhar, mais sorvete, mais uma fina camada de pão de ló, molhar e completar. A montagem vai de você mesmo, tá? Massa só branca, massa só escura, trocar as massas, trocar os encheios, pronto, esse está pronto de morango. Vamos montar o de chocolate a mesma coisa, o de creme a mesma coisa. Bom, então eu fiz só de chocolate, só de morango e aqui três fatias de recheio e duas fatias de pão de ló, tá bom? Bom, eu não vou mostrar pra vocês passo a passo porque aí vocês vão mudando, tá? Só massa escura, só massa clara, uma massa escura, uma massa clara, só de creme, só de morango, só de chocolate, napolitano. Eu vou terminar e volto pra mostrar a decoração a vocês e o rendimento. A Cris informa seus seguidores que, em plena edição do bolo de pote, resolveu parar pra dar duas dicas a vocês. Dica número um, o normal é cortar o que eu ensino vocês, cortar o bolo, a fatia do pão de ló ao meio, pra rechear o bolo no pote. No de sorvete vamos mudar, a gente vai pegar essa fatia e cortar em quatro. A gente quer o quê? A gente quer que o sorvete, tá vendo o verão aí, a gente quer que o sorvete destaca. Então o bolo vai tá lá só cortar, só de encherido mesmo, certo? Então vamos fazer em quatro, bem fininha, presta atenção, olha aqui, bem fina. E a segunda dica é um sabor de sorvete a cada pote, tá bom? Eu comi o napolitano e comi o de chocolate, eu gostei muito mais de chocolate, você sente o sabor do chocolate. E a outra dica vai também pra, se você quiser colocar no seu de chocolate, uma colher de chocolate em pó, na hora que você coloca o pó do sorvete, coloca uma colher de chocolate em pó pra bater que fica ótimo. Então meus amores, rendimento 22 unidades, tá bom? Aí você pode congelar já com isso aqui, ou carregar com você a calda e servir na hora, tá bom? Agora vamos colocar a tampa, lembrando que é congelador, tá bom? Agora que você já viu a receita, eu preciso saber, você deixou o seu like. Olha, o like é importante, é importante deixar assim, tá bom? Eu vou dar a vocês aqui algumas opções, tá? No de chocolate, pedaços de chocolate, tá? Fio de Nutella no de chocolate, creme, raspa de chocolate. No de creme também vai biscoito, óleo picadinho, quebrado, tá? Geleia de morango no de morango, claro. E pedaço de esticadinho no de morango. Na verdade, se vocês que vão bolando aí na hora, vai surgindo aí a confeiteira que tem dentro de você, vai sair bastante sabor. Agora vamos para o momento beijo. Katana Aquino, Mossoró, Ceará. Amanda Matos. Sandra Machado, Jacarepaguá. Mídia Mi e filhas Isabela e as gêmeas Sara e Emanuele. Beijos. Saki e Andrei Silva. Auri Kessia e Beatriz, Sul de Maranhão. Beijo. Adriele, Rezende, Rio de Janeiro. Marta Paiva. Maura. Beijo, Maura. A Elisângela, que me dá uma ajudinha lá no canal, às vezes copia a receita na descrição. Nayane Oniveiro e o filhote João Lucas. Beijo. Bom, obrigada. E vamos lá. Então esse é o momento da degustação. Essa parte aqui, acho que vamos ter problemas, tá? Mas aí eu vou deixar você em casa solucionar o seu. O que que acontece? Essa colher aqui, ela vai ter um pouco de dificuldade para pegar o sorvete, tá? Então eu vou usar aqui agora para mostrar a vocês, essa aqui. E quando eu tiver a oportunidade no mercado de comprar outra, eu vou comprar. Bom, esse é o resultado, tá? Vou até parar para tirar uma foto. Quer ver a foto? Vou colocar para você dar uma olhadinha. Viu? Bom, agora vamos degustar. Olha isso. Lembrando, que é para vender congelado, tá bom? Beijo e fui.